Tanto tempo depois Mas hoje as flores secaram E o que fecho? Num canto jogada A taça de cristal quebrada Nela vejo ainda a marca Do meu batom A mesma taça Que um dia brindamos Felicidade Hoje só me traz saudade A taça quebrada Foi o que restou Do nosso encontro Do nosso amor A taça quebrada Não quero te ver Eu quero esquecer O quanto eu amei O quanto eu sofri O quanto eu chorei Por todo aquele amor Que você nunca quis me dar Momentos felizes passamos Sorrimos, brincamos, cantamos Mas hoje as flores secaram E o que fecho? Num canto jogada A taça de cristal quebrada Nela vejo ainda a marca Do meu batom A mesma taça Que um dia brindamos Felicidade Hoje só me traz saudade Hoje só me traz saudade Eu quero esquecer Eu quero esquecer o quanto eu amei O quanto eu sofri O quanto eu chorei Por todo aquele amor Por todo aquele amor que você nunca quis me dar Taça quebrada Taça quebrada Taça quebrada Taça quebrada Taça quebrada Obrigado.